Os vereadores de presentes, o Jair, o Silvio, o Moinho, o Eu, o José, o Nilson e o Jorge. Cumprimentar os amigos do governo que vão cobrir na nossa reunião de hoje aqui. O amigo Assis, o amigo Alex Santos. Cumprimentar os funcionários da casa aqui presentes. E estender os suprimentos a todos os senhores e as senhoras que se encontram aqui, até essa hora, os prestigiando com a sua presença. Hoje é a primeira reunião da Câmara no ano de 2018. E isso é um pouco mais tarde. Estamos pensando no ano de 2018, um ano melhor. Que saque a Deus seja um ano mais próspero. Um ano onde a gente consiga logar êxito nas questões da nossa população. O corpo, pelo menos, está muito sofrido. Vem sendo massacrado pelas gestões em espaços do nosso município. Tivemos hoje um... Há um impacto muito grande para o nosso país. Lá em Pouco Alegre. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o nosso país, com os impactos desse tipo de atitude que está acontecendo. Mas vou em A.P. a fazer pedidos. O ano está começando e a gente precisa tomar as providências que o ano passado não foram tomadas. Logo agora, no início do ano. Apresentamos aqui um requerimento. E seria redundante o vereador ou os vereadores que estão apresentando aqui na casa. Este requerimento. Um requerimento que solicita o Poder Executivo. Nada mais, nada menos que a sua obrigação. E não precisaria de caberia que o vereador está cobrando isso aqui. Claro, se está exigindo, por exemplo, de departamento escolar, material escolar e os diários escolares. O ano passado, passamos todo o tempo batendo nessa tecla. Chegou o final do ano, os diários de classe não chegaram como professor. Algo essencial para o trabalho do professor, tem que ter logo antes de começar as aulas. Então, isso é uma ferramenta de trabalho do professor, é uma ferramenta de controle do rendimento dos adultos. Compramos aqui o ano inteiro o departamento escolar, desde o primeiro dia de alunão ao prefeito de casa na época, até o final do ano, e o material escolar. Nunca chegou, nunca apareceu. No final do ano apareceu um vídeo aí com alguma parte desses materiais que tocaram no depósito na nossa cidade. Estamos solicitando aqui em trabalho de indicação, a reforma da escola veloz. A escola veloz, lá na área rural, na área dos mandantes, que a escola está faltando só cair. Mandando no ano passado, mandando três vezes, ouvindo por diversas vezes a reclamação dos professores, dos filhos de bando, dos pais, dos alunos, as pilafras, o félvico, os félvicos aparentes, a escola querendo cair. Também sabemos que o recurso do FUDEV, os recursos do FUDEV são muitos, que é atrizado para essas questões, e vamos, pelo menos, priorizar o local que está precisando. Estamos falando de indicação, ou algumas indicações, de quadra para o seu arquivo, para a escola 7 de setembro, para a escola Jurema, lá na área rural, para a escola agropecuária, para a escola ELEFAF, que é a rua Rodrigues, para que os alunos consigam, com uma quadra com sua vida coberta, ter suas atividades de uma forma mais veemente, de uma forma mais propícia para a aprendizagem, para desenvolver as atividades, e que a escola consiga também utilizar esse espaço, o espaço com uma quadra coberta, para fazer os seus eventos, que a gente sabe a dificuldade do nosso discípulo, que é o auditório, que é o espaço com capacidade para muitas pessoas, então a quadra também serve para essas questões. Estamos solicitando várias coisas, daqui logo a concluir esse ano, para ver se quando chegar o início das aulas, do mais tardar, do finalzinho do mês de fevereiro, a gente tem que tudo isso, colocar na mão do que precisa para trabalhar. Eu queria aproveitar a deixa dos colegas, me deixar aqui embaixo de quase curu, e queria concordar com a fala de alguns colegas daqui, que é concordar com a fala do amigo Tominho, do amigo Eus, que podemos falar um pequeno ênfase, que fala o seguinte, nós, variadores, fizemos aqui várias indicações, requerimentos e projetos, mas infelizmente, e é um fato, nós não temos a cadeira. A palavra de vossa excelência foi o corte e a cima de baixo. E é só ratificar a vossa excelência, isso acontece da mesma forma com o deputado estadual, ou com o deputado federais. Eles também não são executivos, eles não executam, eles são agitadores, um pouco mais do que a gente, mas também não tem a caneta para executar. Eles fazem liberações, fazem emendas, fazem um orçamento positivo, porque eu quero aproveitar isso, e quero aproveitar aqui com os pares, com os nossos vereadores, e vamos fazer valer esse ano o nosso, a nossa indicação, o orçamento positivo, que pelo menos as cinco ambulâncias que nós colocamos o orçamento positivo, e o ontem com a TFD, saia do papel, porque se esse ano não sai do papel, a gente vai tirar daqui, vai encaminhar para o local adequado, é para que a prefeita, ou o prefeito, seja aqui o povo, ou não sou, ou faz sanções, cabelos. É, Val, uma parte, a vontade. Não é nada assim, a gente pode colocar, diante da área, porque a gente também gostaria, de colocar essa peda alta, porque a gente quer saber realmente, que existe três ambulâncias aí, que estão dizendo que é emprestada, porque, eu não consigo entender, se o cavalo vai ter três ambulâncias, você vai colocar sem pagar, não receber nada, durante esse tempo todinho. Eu quero saber realmente, se essas ambulâncias estão sendo pagas, ou se não, ou se é doada. Eu acho que a gente precisa saber disso, porque ela não comprou as ambulâncias, que realmente ela prometeu de comprar, no início do ano, no meio do ano, que foi até para o diário oficial, se eu não me engano, que até agora não chegou, e está usando umas ambulâncias aí, de alguma pessoa. Então, precisa saber, se a resta é dele, estão pagando essas ambulâncias, alugada, ou se não. A gente, foi interessante, a gente já teve isso. Então, obrigado. a gente, querido, estamos solicitando aqui, senhor presidente, seria prestarizado, uma coisa dessa. Os vereadores dessa casa, estão solicitando da prefeita, que a mesma, compre, dois vereadores, um para a escola Santa Filomena, e o outro para a escola Jurema. Isso desde o ano passado. Gostaria, que os novos pais, que se estabilizassem, uma situação, de ser de uma escola, com vários e vários alunos, que são nos três turnos, onde para os alunos beber água, era aquele filtro, esses vermelhos que temos lá em casa, que não dá nem para que a família, o curso está nem para que a família, tem quatro pessoas. Então, isso é uma coisa de cabina, um bebedor que custava, em torno de três, quatro mil reais. Estamos colocando aqui, uma indicação, a gente conseguiu colocar, no orçamento, e sem adquirir um carro fossa, na área rural, para colocar no filho, recentemente, mas passou aqui um ano todinho, com ele, o prefeito de carro, estava bem nessa cadeira, que perdeu onde a gente está, e a gente frente com ele aqui, ele disse, no mês de abril, meu querido, no mês de abril, o carro fossa está funcionando as agrovinas, e esse transporte vai passar, aí os áudios, o subírio, o áudio cavado, que já vai chegar ao meio de abril novamente, e as fotos nas agrovinas cheias, não precisa ter um pouco mais de sensibilidade. Estamos pedindo aqui também, de ser disponibilizado para o nosso município, as coisas básicas, a eliminação pública do nosso município, a gente tem que passar com a prefeita, aqui numa prejeção de contas, qual é a significativa que se dá, se fala muito de crise, no discórdio que tem a crise, no município que seria 7 milhões de alfabetos, vai ser 27 milhões de alfabetos, tem uma crise, com o óbvio, mas a eliminação pública, recebeu no ano passado, mais de um milhão e meio de reais, como é que pode ter crise na eliminação pública, o CRC da população, atua as pregas do pai de família, 18, 20, 28, 29 reais, de cada uma da sua vida, o pai de família da sua casa, e a grana está apagada, é você não ter a eliminação. Quero aproveitar, senhor presidente, para lembrar ao senhor, só citar ao senhor, o que a gente conversou, aí no ano passado, com a questão da audiência pública de segurança, vamos, não tem que se colocar nada aí, para a gente realizar uma data, agora no mês de fevereiro, após o carnaval, a gente sabe que tem algumas autoridades, para a gente fazer, a nossa prática, em primeiro momento, eu tenho conversado com o comandante, e ele disse dois coisas, ele me disse assim, eu estou tentando trazer, pegar as informações, e a gente sabe, como foi solicitado, para a gente acompanhou, a gente vai ter um carnaval, sempre envia, que a gente vai fazer. Certo. Quero lembrar a senhora prefeita, não sei se tem que fazer uma nova indicação, um novo requerimento, senhor prefeita, depois vou conversar com o senhor, e passei aqui hoje de manhã, a questão do requerimento que a gente fez, sobre o plano de carros de carreira dos servidores, o doutor Alenco Papadinho de Peraí, que é diretor do CINCEM, a gente falou isso, no mês de fevereiro, no mês de março do ano passado, que envia as três pessoas, a gente vai se sentar, para discutir a questão do plano de carros de carreira dos servidores, é absurdo, que a gente tenha servidores, com o operador de máquina, com o operador de patrola, com o profissional competente, trabalhando na prefeitura, ganhando um salário mínimo, é um absurdo, a gente ter profissional coronal no hospital, profissional competente, ganhando um salário mínimo, mas você quer que o município, com o servidor do município, pegue com o serviço, se você não valoriza o profissional, com aquilo que o município pode valorizar, que é o plano de carros de carreira, gostaria de falar um pouco, sobre o Instituto Federal, é o sonho de consumo, o Instituto Federal do município, é o sonho de consumo, não só dos vereadores, mas dos estudantes, dos vários estudantes do município, principalmente daqueles que não têm condições de mandar o seu ciclo para Recife, ou para Caruaru, ou para Caracaju, ou para as capitais, onde têm o município superior. Mas a doação que vocês fizeram aqui, do prédio e do terreno, para o IFE, não foi para ser o IFE, foi para ser o centro de referência, que a posteriori, para a frente, um ano, dois, três, quatro, se não há quatro anos, viria a se tornar o Instituto Federal. Metrolândia perdeu o time, é das inaugurações dos institutos federais. O vereador, o terreno e o prédio, já era a Prefeitura, ele não era o Instituto Federal, foi doado só por um ano. Passou-se um ano, e podia até para você ter prorrogado, no máximo tempo, prorrogado por mais um ano, mas já passava mais do que isso, não fez, o prédio já era novamente do município, está funcionando lá, desde o ano passado, as escolas, o Francisco II está em Acorba, está funcionando lá, uma parte, uma parte da escola agora também funcionou lá, porque a gente perdeu a oportunidade de ter o nosso município, o Instituto Federal, não perdemos aqui no nosso município, a oportunidade de ir lá, onde iria ser o Instituto Federal, de ser a Univás, e aí não é culpa de deputado, nem do meu, nem do de Boça da Excelência, e nenhum deputado de ter voto aqui, a culpa é do Executivo, ou dos Executivos, por quê? Porque não cumpriram a sua obrigação de fazer a contrapartida para cada hora que essa acontecer, vocês sabem, que todo município tem uns convênios, a gente passou aqui bem umas três, três ou quatro tardes e noites, aqui no suposto do orçamento, e tinha lá convênio para isso, convênio para aquilo, convênio para aquilo, vocês sabem o que vem disso, que o município não cumpriu com a sua contrapartida, deixou a Univás, e até, era mais importante, até que o Instituto Federal, e pagou o almoço, assim, quando ele lá perto do Tecã, foi aqui, anunciado em casa de som, era professor na época, ainda sou, anunciou-se aqui, na época da gestão, do primeiro anterior, que era Marquinhos, de casa de som, e nós teríamos aqui na nossa cidade, um prédio fundo de baixo, e o prédio foi embora, mas a culpa não é do deputado, nem do deputado, nem do deputado, nem do deputado, não, concordo com o que vocês dizem, que tudo que for feito com o deputado, seja do deputado, ou do deputado, não passa a sua obrigação, assim como nós, vereadores, quando fazemos alguma coisa, também não passa a nossa obrigação, agora não podemos ser hipócritas, apontem e colocam no discurso, e dizem, eu sou vereador, eu sou legislador, eu não tenho a ganeta, eu não executo, mas aí eu cheguei aqui e dizer, deputado, o deputado, execute, o deputado, o deputado, tal qual os aliadores, ele é legislador, não quer aqui depender Rodrigo Lamares, ele não precisa de defesa, não é um deputado, ninguém vai dizer, se eu ando aqui de 4 em 4 anos, o que ele fez, não passa a sua obrigação, mas outros que passaram, inclusive aqui no nosso município, nem a sua obrigação fez, né, queira Deus, que estar no dia, seria muito importante, se a gente viesse a ter, tentado na nossa cidade, comprometido com a nossa cidade, se vier a ter, porque não tem problema, é um discurso plausível e justo, é um anseio justo, que é uma cidade grande, uma cidade pobre, uma cidade centralizada, uma cidade rica, tem representantes, mas para isso, a gente não precisa certificar, aqueles que tiveram votos aqui, seja Alberto Feitosa, seja Aldir Tavares, seja, não sei quem mais aqui, os treinados, eu estou pronto, teve uma forma que você elegeu, à vontade. Eu não quis criticar, eu quero, ainda com esse vídeo, dos vereadores, que com o resto do seu deputado, para reconhecer, a imobiliada, para o presidente do Lânio, e com o governador, a última, para beneficiar o povo, é isso que eu estou dizendo, e até agora, não fizeram nada, a respeito disso, só isso, mas é mais fácil, a gente com o governador, vamos sentar, nós vendo, e com os governadores, e vamos acordar no governador, eu tive com o Rodrigo, essa semana, e o Rodrigo, ele está, empenhadíssimo, na questão da UPA, e na questão da ETE, que é uma escola técnica estadual, que é a nossa, que vinha para cá, foi para Belém, mas sabe o que foi para Belém? Porque o nosso exército de divadinho, cumpriu a sua obrigação de trazer, nós somos muito mais centralizados, muito mais importantes, geograficamente falando, ecologicamente falando, socialmente falando, bem mais centralizados, para a ETE vir para cá, ela foi para Belém, vamos lutar, para trazir para cá, mas é uma luta, que tem que ser uma luta conjunta, não pode ser uma luta política, não pode ser uma luta política partidária, tem que ser uma união de todos, então assim, o deputado Fulano, o Ciclano, o Beltrano, o Ciclano, o Beltrano, o Ciclano, o Beltrano, é juntar, para idealmente conseguir as coisas para o nosso município, eu queria aqui, concluir a minha fala, me soltarizando com a família da nova colega, minha colega pessoal do trabalho, e profissão de trabalho, a professora Maria Delma, que faleceu, foi enterrada agora há pouco, uma perda muito grande para o município, eu queria deixar aqui, a moção que foi feita mais cedo, deixar aqui a nossa soltariedade, com a família, e dizer, dar bem para o nosso município, uma educadora comprometida, que deu a sua vida inteira, pela educação do nosso município, com mais, muito obrigado, e uma boa obrigatória.